Eu não sei se é o PT, a esquerda como um todo nunca teve muita coesão no Brasil, o que pode ser até lido como uma coisa boa, mas um pouco desfigurado, um pouco apartado da sua própria história. Sim. Outro dia eu conversava com um amigo que foi num evento do PT em periferia. Todo mundo cantando MPB, e tudo de cabelo branco. Ou seja, o grande erro ali, e é gozado, eu quebrei o pau, inclusive, com algumas pessoas próximas aí, foi em 2013, porque veja bem, as mudanças de lideranças ocorrem quando você tem aqueles grandes episódios traumáticos que permitem o aparecimento de novas lideranças. Nós tivemos as diretas que gerou, a geração das diretas, PSDB e PT, que conduziram o país até aqui. quando veio 2013, era um outro choque que vinha pela frente. E a esquerda fechou as portas, sendo que os primeiros agitadores virtuais aí, não chegavam a ter uma posição ideológica, mas eram progressistas. Casa Fora do Eixo, o mesmo pessoal aí do Tarifa Zero, que vem a partir de uma proposta do Lúcio Gregório, que era ligado a Erundina, fecharam as portas. Fecharam as portas. Lá no GGN, a dona Coutinho deu a ideia, Grupo Gente Nova, a gente abriu espaço aí para essas rapaziadas começar a se expressar. Por quê? Porque tínhamos escritórios lá perto. Eu tive que abrir o portão várias vezes para o rapaziada fugir da polícia que batia. As bandeiras deles eram bandeiras de participação. Daí, o PT fechou a porta. Eu tive uma discussão com uma pessoa próxima lá que estava comigo no GGN, a gente ia fazer um vídeo. Não, se fizesse vídeo, a redação vai se revoltar. Mas que redação? Que maneira a redação? A redação não tinha nada disso. Mas por quê? Porque conversava com o Rui Falcão, e eu ainda avisava, falava, olha, você conversa com o Rui Falcão aqui, daqui anos aqui, o quadro é outro. Deixaram passar, deixaram passar. E daí surge toda a liderança nova que surge na direita vem desses influenciadores aí de baixo nível, de baixo nível usando as redes sociais, usando o YouTube, tudo.